Eu vou dizer uma coisa aqui, que tem gente que vai achar ruim, vai descer o pau no Monteiro. Na minha perspectiva, jornalista também deveria ser vacinado como linha de frente, porque desde que começou a pandemia, os jornalistas não pararam de trabalhar para deixar a população bem informada. Na cidade de Teresina já foi definido que os jornalistas serão vacinados e aqui na Paraíba não aparece um que defenda a proposta. Na hora de divulgar o que quer e o que não quer, na hora de botar jornalista para ir para a fila para mostrar que as vacinas não estão chegando, na hora de fazer o jornalista ir para o meio da feira, o jornalista vai para a praia mostrar que o povo não está seguindo as regras, é quem está trabalhando de manhã tarde e de noite, mas não tem um que defenda os jornalistas, rapaz. Nem o nosso sindicato, nem o de rádio, nem o de TV, nem a associação, não tem um que saia em defesa da categoria, isso é uma vergonha. Existem sindicatos, não existe. Isso é uma vergonha. Ah, o Monteiro está aqui para dizer, devia vacinar os jornalistas também na lista de prioridade. Pois eu também, eu faço igual ao deputado, eu me acosto a sua proposta. Pode dizer agora que é corporativismo e isso é aquilo, tem neguinho que vai achar ruim, porque o que mais se fala nesse Brasil, o que mais se gosta desse país agora é falar mal de jornalista. Mas vocês só falam mal de jornalista, seja os doentes da esquerda ou os doentes da direita, quando a gente fala um negócio que desagrada vocês. Pois é, na hora do pega-paca-paca, a gente não sabe ligar. No instante vem pedir a rede para o jornalista. É. Pronto, está feito o registro. E não aparece nenhum que defenda a tese, nem a gente mesmo defende, porque jornalistas têm vergonha de defender a sua própria tese. Não, mas eu já estava falando com o Tiago Moraes, eu disse, Tiago, vamos fazer uma campanha. Olha, todo mundo faz campanha, até os prefeitos, né? Pois está começando com um balanço. Entendeu? Tem um. Vacina para jornalistas. Que não sai de dentro de gabinete e a gente no meio da rua se lascando. Vou dar o nome. Com a Covid para cima e para baixo e nada. Eu vou dar o nome, governador João Azevedo. Ajude. Secretário de Saúde do Estado, doutor Geraldo. Prefeito de João Pessoa, Fícero Lucena. Secretário de Saúde de João Pessoa, doutor Fábio. Bota o jornalista da lista aí. E cadê o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa? Presidente da Câmara de João Pessoa, vereador Dinho. Os vereadores da cidade. Os senhores defendem de tudo. Agora, na hora que é para falar de jornalista, ninguém fala. Só fala mal. Só fala mal. E não defende que a gente também faz raiva a vocês e eu estou nem aí. Faço raiva tudinho. Conchete. Eu estou esquecendo.